Gatos domésticos Feliz Catus, distinguem seus nomes de outras palavras, dois dos animais não humanos mais comuns que interagem com humanos são os cães domésticos Canis Familiares, e os gatos Feliz Catus, em contraste com os cães, a capacidade dos gatos domésticos de se comunicarem com os humanos não foi explorada completamente, usamos um método de habituação-desabituação para investigar se os gatos domésticos podiam discriminar expressões humanas, que consistiam nos nomes dos próprios gatos, substantivos gerais e nomes de outros gatos que coabitavam. Gatos de famílias comuns e de um cat café participaram dos experimentos. Entre os gatos de famílias comuns, os gatos habituados à apresentação em série de quatro substantivos gerais diferentes ou quatro nomes de gatos coabitantes mostraram um rebote significativo em resposta à apresentação subsequente de seus próprios nomes. Esses gatos discriminavam seus próprios nomes de substantivos gerais, mesmo quando pessoas desconhecidas os pronunciavam. Esses resultados indicam que os gatos são capazes de diferenciar seus próprios nomes de outras palavras. Não houve diferença na discriminação de seus próprios nomes de substantivos gerais entre gatos do cat café e gatos domésticos. Mas os gatos do café não discriminaram seus próprios nomes dos nomes de outros gatos que coabitam. Concluímos que os gatos podem discriminar o conteúdo de enunciados humanos com base em diferenças fonêmicas.